Estradas congeladas causaram um engavetamento de 50 veículos em uma rodovia interestadual de Iowa na manhã de segunda-feira. Uma gravação do incidente mostra motoristas desavisados dando de cara com o engavetamento e colidindo com ele, ou, em alguns casos, saindo para o acostamento. A rodovia ficou fechada por cerca de quatro horas, enquanto as equipes de resgate trabalhavam para limpar as pistas. Pelo menos uma pessoa ficou gravemente ferida.